Quem ama é paciente e bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso, quem ama não é grosseiro nem egoísta, não fica irritado nem guarda mágoas, quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo, quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência, o amor é eterno, crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu te recebo Clarissa Por minha legítima esposa E prometo diante de Deus Amar, honrar e cuidar de você Na alegria e na tristeza Na prosperidade e na adversidade Prometo ser fiel em tudo E nunca lhe abandonar Até que a morte nos separa Eu vos declaro marido e mulher Até que a morte nos separa E nunca lhe abandonar Quando você se esqueça Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL